11 coisas que pessoas de sucesso não gastam seu dinheiro A primeira coisa que pessoas de sucesso não gastam seu dinheiro é com o Mega Sena Uma coisa quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a perceber Quando o assunto é ganhar dinheiro, quando o assunto é ter sucesso, quando o assunto é prosperar A gente não conta com a sorte, a gente só conta com aquilo que a gente pode fazer E com os esforços que a gente pode fazer pra construir o nosso resultado E cara, por mais que tenha saído agora um prêmio da Mega Sena de duzentos e poucos milhões Não vale a pena você contar com isso, sabendo que é muito mais fácil um raio cair duas vezes no mesmo lugar Do que alguém ganhar na Mega Sena Ou seja, se você pensar em investir o seu dinheiro na Mega Sena Saiba que você tá rasgando, por mais que seja três, dois reais, cinquenta centavos Você vai tá rasgando esse dinheiro e poderia investir esse dinheiro em qualquer outra coisa As pessoas de sucesso pensam assim Uma coisa que pessoas de sucesso não gastam dinheiro é com taxa bancária Meu, banco é especialista em arrancar dinheiro da gente de todo quanto é lugar Você não consegue uma bala do banco, mas o banco pra pegar dinheiro de você é o primeiro Então uma coisa que você não deve desperdiçar o seu dinheiro é com taxa bancária Ou seja, ficar pagando mensalidade pro banco guardar o seu dinheiro O banco pega o seu dinheiro e empresta pros outros a juros Ou seja, ele pega o seu dinheiro, por exemplo, na poupança Paga 0,5% pra você ao mês Isso falando de forma genérica Porque a poupança tá pagando muito menos que isso Ele paga uma mexeria pra você e cobra 15% das pessoas no cheque especial E ainda o banco ainda quer cobrar taxa bancária de você Escolha as opções de bancos que não cobram taxas Como, por exemplo, Nubank, Banco Original O próprio Santander e tem outros bancos que estão agora com opções de contas gratuitas Que você não precisa pagar taxa, não precisa pagar nada Você simplesmente tem um cartão de débito que você pode usar tranquilamente E muitos ainda liberam opção de crédito pra você Só que totalmente sem taxas Escolha banco sem taxas Terceira coisa que pessoas de sucesso não gastam seu dinheiro é cartão de crédito E sendo bem sincero, eu já tomei muito no nariz com cartão de crédito Chegou uma época na minha vida que eu fiquei totalmente sem dinheiro Fiquei duro, fiquei ferrado E a única coisa que eu tinha era cartão de crédito O que eu fiz? Sabendo que eu não ganhava dinheiro, eu tava totalmente liso Tava totalmente ferrado Eu falei, cara, eu tenho uma opção ainda que são os cartões de crédito E depois, quando eu começar a ganhar dinheiro de novo Quando as coisas voltarem a dar certo pra mim Eu pago meu cartão Sabe o que aconteceu? Só em cartão de crédito eu passei a dever mais de 100 mil reais pro banco Só em cartão de crédito Então eu posso te dizer com absoluta certeza Que não, não vale a pena você gastar dinheiro com cartão de crédito Hoje, eu uso cartão de crédito Mas eu uso com muito mais sabedoria Hoje, boa parte das coisas que eu compro, eu compro à vista O cartão de crédito é um dinheiro de mentira Ele faz você pensar que você tem dinheiro Mas na verdade você não tem Você tá comprando com o dinheiro do banco E o banco vai cobrar caro de você Caso você atrasar alguma parcela Então toma muito cuidado com o cartão de crédito Porque o cartão de crédito pode ser a razão de você se endividar pra sempre Eu já falei algumas vezes aqui no canal Mas não custa repetir Porque, cara, enquanto ainda tiver gente fazendo isso A gente precisa falar sobre isso Pelo amor de Deus Para de comprar parcelado E principalmente com juros Eu sei que é tentador a gente comprar parcelado Mas pensa o seguinte Quando você compra parcelado Você tá comprometendo o seu futuro Ou seja, o que você tá fazendo? Você tá comprometendo um dinheiro que você ainda nem tem Você tá olhando pro futuro e pensando Não, daqui a um ano eu ainda vou estar com saúde Daqui a um ano eu vou ter o mesmo emprego Vou ganhar o mesmo salário Vou ter condição de pagar essa parcela Isso é uma burrice Não comprometa seu futuro Você só pode comprometer o hoje Contar com o hoje, com o agora Então não comprometa seu futuro com parcelas E cara, principalmente, corre de juros Não faça nada parcelado com juros Juros é um dinheiro rasgado e jogado no lixo E pessoas de sucesso não admitem pagar nada com juros Isso aqui, isso é inadmissível Jamais na sua vida deixe de pagar suas contas Você tem que pagar a conta, querido Por quê? Porque a gente atrasa a merda da conta Quando a gente atrasa a merda da conta O que acontece? Vem juros pra você pagar E juros de graça Pensa o seguinte, é de graça Você atrasou o negócio Os caras vão e cobram, sei lá 5% de você 3% de você Quando você atrasa a parcela do carro Quando você atrasa o cartão de crédito Quando você atrasa qualquer coisa Você paga juros E você acha que eles acham ruim Quando você atrasa uma parcela? A financeira, o banco Eles estão loucos pra você atrasar a parcela Porque quando você atrasa Aí eles ganham uma bolada Quando você tenta legalizar a situação com eles Então, pelo amor de Deus Tenha um controle das suas contas Anota tudo num papel Esses calendários Tem aplicativo que te lembra das suas contas Entendeu? Então se programa pra pagar tudo em dia Pra não rasgar dinheiro E dar dinheiro de graça pros outros Se você quiser dar dinheiro de graça pra alguém Dá pra mim que me importo com você Eu vou até deixar minha conta aí embaixo Quando você pensar em atrasar uma conta Você me avisa que eu te lembro E você paga os juros pra mim Lindinho Aí não é nem coisa de gente de sucesso Isso aqui é coisa de gente besta Se tem uma coisa que eu acho idiota É a tal da garantia estendida Não, você já viu isso? Você compra uma geladeira A geladeira não tem quilômetro rodado Você não compra uma geladeira E fala, quantos quilômetros rodados tem sua geladeira? Cara, a geladeira não sai do lugar Aí você compra a garantia estendida de geladeira Fala pra mim Quantas pessoas você conhece Que a geladeira dela quebrou? Cara, eu comprei uma geladeira Ela tá com três meses Ela quebrou Tô com uma geladeira Ela tá com um ano Ela quebrou A geladeira parou de funcionar Cara, é raro Algum equipamento de... Cara, é raro Algum equipamento Como uma geladeira Parar de funcionar Então, você comprar equipamento com garantia estendida É burrice Se o equipamento for apresentar defeito Ele vai apresentar no primeiro ano Que é normalmente quando você tem a sua garantia Depois que a garantia acaba Dificilmente o equipamento ele vai queimar Ele vai isso, ele vai aquilo Preste atenção A garantia, ela é uma técnica Que a gente chama de upsell Ou downsell Dependendo do valor Se o valor foi menor do que o que você comprou Certo? Resumindo A garantia estendida É uma técnica Pra você gastar mais Do que normalmente você gastaria Se a sua TV custar dois mil Eles vendem uma garantia por duzentos reais Ou seja Eles tão fazendo você dar duzentos reais a mais pra ele Que você não daria Você simplesmente tá rasgando O dinheiro da garantia estendida Mais uma vez Quando você pensar em comprar uma garantia estendida Lembra de mim Por quê? Porque eu te asseguro Que a tua TV não vai quebrar E esse dinheiro você dá pra quem? Pra mim Que me importa com você Outra coisa que pessoa de sucesso não faz É comprar por impulso Controla seus impulsos Você tá passando na frente da loja A senhora fala Meu Deus Que sapato maravilhoso Olha essa camisa do Corinthians Amor É um novo modelo 2019 Ano 2018 Modelo 2019 Vou levar essa camisa do Palmeira Cara A gente não pode comprar por impulso As compras elas têm A gente tem que comprar O que a gente realmente precisa Se você continuar comprando por impulso Saiba que sucesso não vem por impulso Pessoas de sucesso não agem por impulso O sucesso ele é calculado O sucesso ele não vem por impulso Fala aí fulano Como é que você fez sucesso? Por impulso Ninguém faz sucesso por impulso Mas por impulso Você chega no fundo do poço Você quer apostar comigo? Você quer apostar comigo? Faz o seguinte Quando eu tiver passando um carro Um caminhão Na frente da tua casa Dá um impulso e pula na frente Pra você ver Por impulso você acaba com a tua vida Mas por impulso Ninguém fica rico Então para de gastar por impulso Porque a merda do impulso Vai acabar com você Outra coisa que pessoa de sucesso Não se prende É em marca cara Não, é claro Se você for um milionário Depois você já tem muita gana Você já está rasgando dinheiro Você já está Você não está se preocupando mais com nada Aí não tem problema Você comprar marca cara Você pode comprar Gucci Armani Louis Vuitton Prado O que você quiser Mas o processo Da gente se tornar Uma pessoa de sucesso Nesse processo A gente precisa esquecer As marcas caras E as roupas caras E as coisas que não vão levar A gente a lugar nenhum Muita gente Veste roupas E faz coisas Que na verdade Elas não precisam fazer Para agradar pessoas Que elas não gostam Entende? Então eu tenho um conselho Para te dar O que você faz? Pô Compra sabe Vai na loja Compre uma camiseta boa Uma camiseta que você sabe Que vai durar Uma camiseta legal Mas não precisa ser Uma camiseta de marca Compre uma camiseta legal Que não tenha marca nenhuma Já que você Tem vergonha De usar marcas simples Compre camisetas Que não tem marca nenhuma Estampada Entendeu? Não precisa estar escrito lá MR Confecção Não precisa estar escrito isso Entendeu? Compre uma camisa simples Às vezes uma camisa básica Usa roupas mais básicas Sem marcas chamativas Que as pessoas não vão ficar Reparando que a sua roupa Não é cara Nem isso É possível você ser Alguém realmente Estiloso Uma pessoa estilosa Uma pessoa que se veste bem Sem precisar ficar Comprando roupas caríssimas Não estou falando Para você comprar roupa capeta Em loja capeta Porque daí é burrice também Porque tem muita gente Que paga 20 reais Numa camiseta Lava uma vez E já era Paga 60 reais 80 reais Numa camiseta Mas daí que você vai lavar 12 vezes E vai continuar usando Porque é burrice Ou seja Você paga 20 reais Numa camiseta Lavou uma vez Perdeu 5 lavagens 5 camisetas Se você tivesse comprado Uma camiseta de 80 Que pudesse ser lavada 20 vezes Já valeu muito mais a pena Então não compre roupas Caras demais Mas também não compre roupa Capeta demais Que gastam na primeira lavagem Entendeu? Seja inteligente Nas suas compras Outra coisa que eu vejo Que muita gente Gasta um dinheiro Assim Mas pensa num dinheiro Que vai E que não volta É gastar dinheiro Com canal de TV É... Há muito tempo atrás A gente não tinha Há muito tempo atrás A gente não tinha Essa parada De canal de TV De ter todos os canais E isso e aquilo A gente não tinha condição De ter essas coisas, né? E esse tempo atrás Eu fui contratar a TV Por assinatura E aí a moça Ai senhor Você quer o canal Premiere Futebol? Eu falei Premiere Futebol Eu nem futebol Eu assisto Não quero Premiere Futebol A gente faz um preço XYZ pro senhor Não, não Obrigado O senhor aceita o canal Aquele de luta Falar daquele canal de luta Eu falei Não, canal de luta não Porque eu nem assisto luta também Ou seja Se você parar Pra prestar atenção Dos 150 canais Você vai assistir 3 Então para Quando você for assistir televisão De novo Dá uma folheada Nos canais da sua TV E vê realmente Os canais que você assiste E vê se vale a pena Você continuar pagando Esse pacote gigantesco De canais por assinatura De TV por assinatura E pode ter certeza absoluta Que você tá rasgando Um dinheiro legal Que você poderia estar Investindo em outra coisa Todo mês Outra coisa Que pessoas de sucesso Não gastam dinheiro E elas ficam de olho Elas ficam ligadas nisso É aplicativo Vai falar que você Já não assinou É um aplicativo E esse aplicativo Quando você ia ver Tava lá na fatura Do teu cartão Todo mês E você não sabia O que que era E só tava lá iTunes Ou App Store É App Store? Ou do Google? Play Store Chegava lá Tava Play Store Tem muita gente Com assinatura De Spotify De um monte de coisa E você nem ouve música direito Entendeu? Só pra quando você for usar Então presta atenção Porque você pode estar gastando Uma grana legalzinha Todo mês Com aplicativo Que você não usa Fica esperto E pra finalizar Essa aqui Essa aqui eu vou falar Fela tinta de você Querido E queridas Do meu coração Pessoas de sucesso Não gasta tudo O que sobra Tá bom? É Você vai lá e você ganha seu salário Aí sobra quinhentão Aí você vai lá Sobrou Quinhentos reais Já paguei todas as contas Já paguei tudo Vou gastar Exatamente por esse pensamento Que a maior parte das pessoas Tá na merda E não chega a lugar nenhum Entendeu? Enquanto você gastar o que sobra A vida também vai te dar Só o que sobra Então para de gastar a merda Do que sobra Começa a investir Começa a se preocupar Com esse dinheiro que sobra E pensa O que eu poderia fazer Investir Que tipo de negócio Eu poderia abrir Pra poder ganhar uma renda extra Pra poder ganhar um dinheiro extra O que será que eu poderia fazer Com esse dinheiro que sobra Você pode investir Pode abrir um negócio Você pode ganhar uma renda extra Tem muita coisa Que a gente pode fazer Quem gasta O que sobra Fica com a sobra da vida Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Segue esse negro lindo Que vos fala Tiago Fonseca Lá no Instagram Tiago Fonseca Oficial E veja as fotos lindíssimas Que eu estou postando Foto como essa aqui Que você está vendo aqui do lado Olha que maravilha Olha que corpo escultural Não, eu estou de camiseta Mas um dia eu vou chegar lá Calma aí Que o negão vai ficar fit Um dia, um dia né Quem sabe E se inscreve no canal Porque aqui é vídeo Todo santo dia Às vezes falam uns dias Mas a gente continua na luta Beleza? Então é isso aí A gente se vê aqui no YouTube Todos os dias Nesse mesmo canal E é o que Brasil? É nóis!